Por mais que eu procure, meus anseios esconder, Há em mim vontades que contorcem meu querer. Tua santidade é só o que eu quero ter, mas Senhor, como proceder? Se à noite às vezes o silêncio me seduz, e por torpes surros meu coração me conduz, Uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo tua luz. Quero tua voz ouvir, quando o vento vem me corrigir, ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde fico, porque só estou, só preciso ter certeza que entre mim, Tudo já me conduz. Se à noite às vezes o silêncio me seduz, e por torpes surros meu coração me conduz, Uma sombra me persegue, mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo tua cruz. Quero tua voz ouvir, quando o vento vem me corrigir, ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde fico, porque só estou, só preciso ter certeza que entre mim, Tudo já me preview. Tudo já me oferece. Tudo já me idee. Tudo já me 우. Obrigado.